Hoje, 26 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Mar e para celebrar este dia, as concessionárias ecovias e ecopistas promoveram ontem, com o apoio da São Paulo Ocean Week, um mutirão de limpeza na praia de Paranapuã, em São Vicente. A atividade de limpeza das praias aconteceu em parceria com a administração do Parque Estadual Xixová-Japuí, que teve a participação da equipe do programa Viveiro de Mudas, que promove a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Os voluntários recolheram materiais sólidos, como garrafas plásticas, madeiras, chinelos e vários resíduos que são jogados nas praias, ameaçando e degradando o ambiente marinho. O descarte incorreto desses resíduos afeta todos os seres vivos, ameaçando tanto a saúde humana quanto a vida marinha. Essas ações coletivas contribuem para a conscientização sobre a importância do descarte correto e da preservação do ecossistema marinho, sensibilizando a população sobre a importância dos oceanos. E a responsabilidade é de todos nós, como salienta Diego Furtado, coordenador de sustentabilidade da Ecovias. O objetivo principal dessa ação, além da limpeza, é conscientizar toda a população da importância do cuidado ativo com o planeta. Hoje nós recolhemos uma quantidade enorme de resíduos, o principal, o plástico, que inclusive é o resíduo que nós encontramos em nossas rodovias. 80% desses resíduos acabam no oceano, afetando todo o ecossistema marinho. Por isso, é responsabilidade de todos nós o cuidado ativo com o planeta para a nossa e para a futura geração. Legenda Adriana Zanotto